Por enquanto embora Não vou comer, não vou mexer Só vou comer aqui mais tempo Tem prisioneira intoncente No fundo de uma prisão Tem muita somente perdão Essa é a delante Pros prisioneira intoncente É o aranjo advogado Minha sogra em canqueiro Matu de arano empaipado Nos céus de brilhão Com o exercício anquebrado Marinha de um barbosa E um grande rejeitado Marinha de um servinho De seu padre me orgulho Marinho não nasce nunca O chave das coxilhas Paulista ninguém contesta É o brasileiro que brilha Quero ver nada de ver Pra fazer outra racinha A outra racinha A outra racinha Jardinei No estado de Goiás Meu pacote está balando O bala do Porto Piro em Brasília é soberano No refrigo de navião, balanceio, chamo e amo Propósito de nada, despedido os palestanos É que ficar um abraço da lua César e Leandro Valeu! Valeu!